E agora, Malu, escolhe o roteiro! Deixa comigo! Supercomputador, mostre o destino! Sabora! Batiu a África! Malu, se nós vamos à África, papai aqui mostra o caminho! Tá bom! Agora sim! Chegamos na sabana africana e faremos um safári! Safári, pai! Malu, é um safári fotográfico, Malu! Mas normalmente o safári não precisa de um guia? Que guia o quê? Quem precisa de guia? Afinal de contas, eu sou um lidernado! Eu já nasci com um enorme senso de direção! Sendo assim, eu nunca me perco, entendeu? Claro, claro! Quem precisa de um guia? E se caso o meu mapa que eu trago aqui dentro da cabeça falhar, eu uso a bússola que a gente trouxe, Malu! Ah, que bom! Porque eu já nem sei mais onde eu estou! E a bússola ficou lá no laboratório! Calma, calma! Quando a bússola falta, eu vou me guiando pelas estrelas! Mas, pai! Hã? Tá de dia! Calma, minha filha, calma! Não fica nervosa! Porque se não tem estrelas, eu me guio pelo posicionamento do sol! Mas tá nublado! Não fica nervosa, Malu! Pra que desespero? Se falta o sol, se faltam as estrelas, e se o mapa e a bússola não estão, eu me guio pelo GPS do telefone, Malu! Aí fica fácil! Quando tudo falha, tem o telefone! Pai, mas não tem senão, não? Tem não? Tem não! Já posso ficar desesperada? Claro que não, Malu! Não precisa se desesperar! Deixa que eu me desespero! A gente tá perdido! Só calmo! Só calmo! Pai, você não tá esquecendo de nada, não? Deixa eu ver! O mapa? Já era! As estrelas? Não! Tá de dia! E não tem som! A bússola de ir pra casa? Não! Ah, o GPS! Não tem sinal! Não, Malu, eu não tô esquecendo nada, não! A gente tá perdido! As bolinhas de pontais! Verdade, Malu! Você é um gênio, menina! Olha, o desespero faz com que a gente não pense direito e não pense nas coisas mais óbvias, coisas que qualquer trouxa pensaria! Ai, você tá me chamando de trouxa? Claro que não! Você é um gênio, minha filha! Ah, eu tava falando de outro trouxa! Ai! Que foi, Malu? Tô te elogiando! Ah, então por favor, para de me elogiar! Tá bom, tá bom! Agora passa pra cá as bolinhas de pontais e vamos dar um fora daqui! Nada disso! Eu quero ver os animais! E eu só saio daqui quando eu ver um leão! Tá bom, Malu! Mas ele lá embaixo e a gente aqui, ó! De longe! De longe! Vai lá que seja! Então tá! Vamos começar a procurar! E e e e e... E e e... E e... Mas tá calor, hein? O sol abriu! Tá calor demais aqui! Quanto mosquito! É, vem daí! Tanto calor que eu vou molhar minha cabeça ali naquele rio! No rio? Vai lá! Não! Malu, a beira do rio é um dos lugares mais perigosos da savana! Ah, pai, eu sei nadar, hein? É só na beirinha! Na beirinha que mora o perigo, Malu! Ali é onde ficam de tocaia os crocodilos gigantes! E eles são capazes de capturar e levar pra dentro d'água até uma zebra! Que dirá um animal menor! Sim, como um filhotinho de gnu! Pensando bem, me deu até um friozinho! E por falar em zebra, olha ali, Malu! Pai, tira uma foto! Pai, agora eu fiquei confusa! As zebras são brancas com listra preta ou pretas com listras brancas? Boa pergunta, Malu! Essa resposta é uma confusão da nada! Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que dizem que elas são pretas com listras brancas! Por quê? Porque os pelos são pretos e aonde é branco não tem pigmentação! E tem outras pessoas que dizem que elas são brancas com listra preta! Porque a barriga é branca e a listra é preta! Então, Malu, o que eu sei mesmo é que aquelas listras nunca repetem o seu padrão! É como a nossa impressão digital! Adorei, pai! É, mas ainda tá calor, né, pai? Olha, se não dá pra mergulhar no rio, eu vou ficar embaixo daquelas árvores ali! Vai lá, minha filha! Malu, eu acho que aqui só tem uma árvore! O resto são tudo pernas! Pernas? Sim! Olha só! Malu! Por quê? Olha como são grandes! Pai, são girafas! Os animais mais altos do mundo! Malu, é melhor a gente sair daqui agora! Porque um pin são belas e a gente vira pasteão! Tira uma foto, tira! Pronto! Vem, Malu, vem! Vai, galinha gigante! Hã? Malu? Aquilo ali não são galinhas, Malu! São aves cruzes! Ah! Aves cruzes! Não, Malu, não são aves cruzes! Não? São aves cruzes! Ah! Aves cruzes! Não é, Malu, não é avespruzes, é com T! Ah, da avestruzes! Malu, avespruzes, e cuidado, porque eles parecem ser animais doces, mas são bem nervosinhos! Pai, olha aqui montado no travestruzes! Malu, desce daí, menina! Vamos pegar uma carona! Quem pegar carona o quê? Eu vou a pé! Pai, posso levar ele pra casa? Levar pra casa? O que é que você tá com a cabeça, menina? Isso é um animal selvagem! Desce daí! Vem, vem, vem! Pai, assim você vai assustar o Lulu! Quem é Lulu? O seu da avestruz! O meu é Piu-Piu! Essa menina, meu avestruz? Calma, Lulu! Calma, Lulu! Calma, Lulu! Tchau, filho meu! Eu vou ficar com saudade! Ai... 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 Hã? Ai... 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 Você quer tomar um ar? É melhor, é melhor Isso Olha, pai Que cachorrinhos felizes Eles estão sorrindo Corre, palú Corre, palú, mais rápido Vem, totão Vem, totão Sai, passa Sai, palú Corre Malu, vem Acho que eles já foram O que é que você pensa que está fazendo, menina? Eu estou chamando os cachorrinhos Aquilo não são cachorrinhos, Malu Aquilo ali são hienas Um dos maiores predadores da África E qual é o maior? O maior Você tinha que perguntar, né? Oi, gente! Fala baixo E não grita Pai Ele está vindo por aqui Então pode gritar Cadê o leão? Cadê o leão? Ah, pai Seu grito espontou os animais Aí também Inclusive aquele macaquinho ali É macaquinho, não? Não, é sim É não É claro que é o macaquinho Corre, Malu Aquilo ali é um gorila Eu não quero mais correr, pai Minha filhinha Minho é Tarzan Você não é Jane E aquilo não é a Tec Corre Acabou 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 os animais? Não Acabou o fôlego Olha Eu nunca corri tanto num episódio Olha Eu chego a estar vermelho Real Pai, que barulho é esse, hein? Eita, que eu não tenho uma folga Tá ruim de ter, Malu Parece até uma escola de samba Escola de samba? Sim Tem plena África Tá ouvindo? Malu Isso é o estouro, Malu Pega a bolinha de portal E vamos sair daqui agora Você viu, Malu? Como os animais são perigosos Eles não estão acostumados com a presença humana Eles são selvagens, Malu Por isso que não podemos perturbar os animais O que foi, minha filha? Não precisa chorar Eu sei, deu muito medo Mas já passou E eu prometo que nós nunca mais voltaremos lá Eu não tô chorando por causa disso Não Não, olha as fotos Saíram todas tremidas Nós vamos voltar lá Nós vamos voltar lá Agora O quê? Ah, não vamos já Vamos sim E dessa vez Eu vou tirar uma foto bem de pertinho do leão Não Pera aí, Malu Que foto de leão, o quê? Sim Ainda vou tirar uma selfie com o Piu Piu Quem é Piu? O meu amigo cabestruz Pera aí, Malu Vem logo, Pai Por que eu sempre me dou mal nesses vídeos? Nós temos uma novidade pra contar pra vocês E aí, Malu, conta ou não, conta ou não Conta logo, Pai Então eu vou contar em março o nosso show Rony Ficha em uma aventura de outra dimensão Volta com força total E no dia 21 de março A gente vai estar lá no Teatro Gazeta Em São Paulo Mas, Pai A gente só vai fazer show em São Paulo? É claro que não, Malu A gente vai fazer show pelo Brasil inteiro E aos poucos a gente vai falando a agenda pra vocês Então, garanta já o seu ingresso O link pra compra tá aqui na descrição do vídeo Peça autorização aos seus pais Uh! Sou um cientista Eu sou Um cientista Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau